Ai se eu te apanho a jeito Ai se eu te apanho a jeito Vai ser tudo perfeito Vou-te querer mostrar A minha forma de dançar Ai se eu te apanho a jeito Colada no meu peito Tu vais querer bailar E comigo em buscar Ai se eu te apanho a jeito 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 Quando a música sobe de tom Encosta nesta rumba Toda a noite me zumba, zumba Diz-me o que é bom, é bom Quando a música sobe de tom Encosta nesta rumba Toda a noite me zumba, zumba Quem é a noite a perguntar Se estás pronto a mergulhar Até o sol nascer Vai ser um prazer A festa não vai parar Vamos continuar a dançar Nada nos vai impedir De toda a noite curtir Ai, dá-me a tua boca Ai, dá-me os teus desejos Ai, dá-me os teus segredos Ai, dá-me os teus beijos Ai, dá-me a tua boca Ai, dá-me os teus desejos Ai, dá-me os teus segredos Ai, dá-me os teus beijos Segura os teus talentos Segura os pensamentos Larga o coração Larga a tua paixão E eu, não tem barreiras Eu, sem fronteiras Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim, meu carinho